Leo Santana foi a Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio para o Cabo Frio. Confira agora os melhores momentos de mais um show que vai dar. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. Não me diga que a música chegou em casa no fundo. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. O Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. o Cabo Frio no Rio de Janeiro e subiu ao trio. Atenção Me apaixonar no meio Você me deixou apaixonado Você me deixou apaixonado O que significa que eu sou seu Sempre que eu quero falar de polícias Eu sou a primeira que fala Eu sou a primeira que fala Você é a segunda que fala Ai, minha mãe Música 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 Parabéns a você, parabéns pelo seu aniversário Parabéns a você, pelo seu aniversário Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma